Afirmado o pênalti, toma grande distância, João Paulo, Gabriel Batista fica no centro do gol. Já autorizado, João Paulo vem pra bola, correu, bateu o Gabriel! Pega o pênalti, o goleiro do Sampaio Correa! Sete no segundo tempo, mais uma vez! E com muita confiança do lado esquerdo. E evitou um estrago ainda maior.